Mais de 130 mil aposentados correm o risco de ficar sem o benefício neste mês. Mas a gente vai saber agora realmente o porquê e o motivo que eles correm o risco de ficar sem receber o benefício. A gente vai conversar agora com o gerente aqui do INSS no município de Olindimora, o senhor José Milton, que vai explicar para a gente certinho e para você que está em casa, para você entender realmente o porquê que eles correm o risco de perder o benefício. Provavelmente eles não fizeram o recadastramento anual, que é o Fé de Vida que a gente chama. Então todo segurado, quando chega no mês do seu aniversário, ele tem que ir ao banco e fazer o recadastramento lá, a prova de vida, para provar que ele está vivo. Então, infelizmente, alguns segurados não cumprem isso. E a partir desse ano o INSS disse que ia suspender todos os benefícios que não foram feitos esse recadastramento no banco, não é no INSS. Quem faz esse recadastramento é o banco. Chega no seu mês do aniversário, todo ano você tem que ir no banco e fazer esse recadastramento para provar que você está vivo. Você vai lá, o banco faz o recadastramento, o reconhecimento e o benefício já está reativado novamente. Mesmo que ele esteja suspenso, para que reative, não é na agência que reativa. Você tem que ir lá no banco onde você recebe, vai lá, o banco faz o recadastramento e automaticamente esse benefício vai ser reativado. Sr. Hamilton, há uma diferença também, para as pessoas não confundirem os aposentados, desse recadastramento para o Cade Único. Há uma diferença também. Sim. Mesmo que seja do Cade Único, ele também tem que fazer o recadastramento do banco anual. Agora, tem também o recadastramento do Cade Único, que era até agora em dezembro, quem não fizesse esse recadastramento também ia suspender o benefício. Provavelmente está no meio desses R$ 130 mil. Quem não procurou a Secretaria de Ação Social, não foi lá, fez o seu recadastramento lá, provavelmente a partir de janeiro vai ter seu benefício suspenso, até fazer regularização também. Suspendeu o meu benefício. Ah, não, não cortou, suspendeu. Vai lá no CRAS, faz o recadastramento direitinho, porque a partir de 2019, agora o sistema do CRAS está interligado com o do INSS. A partir da hora que ele fizer o recadastramento lá no CRAS, vai cair no nosso sistema aqui, o benefício dele vai ser reativado normal.